Olá pessoal, eu estou aqui no Tatuapé para mostrar o prédio mais alto de São Paulo. Aqui ó, o prédio mais alto de São Paulo. Tem uma parte inicial e a parte comercial, tem até hotel no prédio aí. Aí estou atrás do shopping, Tatuapé. É bem fácil achar esse hotel, esse hotel não, tem hotel, esse prédio mais alto aqui de São Paulo. Eu vou mostrar ali a frente. Aí gente. É bem fácil achar esse hotel. É bem fácil achar essa rua aqui para dar um reado aqui de perto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.